Naquela multidão Só Ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz De defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que o pau terrível sobre esse Jesus Levou enorme diferença O mundo fez Eu lembro de ser um olhar Na minha direção Rogando ao Pai Perdão para Jerusalém Rogando ao Pai Perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus céus reféns Aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Oh meu Senhor Oh meu Senhor Jerusalém Te machucou Senhor Mas eu também Já te neguei Por vezes Por vezes quis fingir Dizendo Dê-lo em mim Mas lá no fundo Eu fui Jerusalém Jerusalém Aham Aham Mas outra chance Recebeu Jerusalém Eu não quero errar Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros reféns Aliança Aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Deus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Jerusalém E eu Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros reféns Aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Meu Jesus Meu pecado deixou lá na cruz Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros reféns Aliança Que eu mesmo quebrei Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Eu não quero errar outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Outra vez mis Amém. Amém. Amém.